E aí galera, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois sons de FNAF, meus amigos. Exatamente, galera. A gente demorou um pouco, mas estamos trazendo aqui dois sons do Iron Master e do Papyrus referente a FNAF. Sua agonia, Spring, Bone, Coelho, Amarelo e Mergulho na Escuridão. Vixe, meu amigo, sem pega de tempo. Vamos conferir como é que vai ser a visão dessas duas músicas só. Bora! Aproveita e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha na Twitch, tem live todo dia às 18 e hype aí esse vídeo, galera. Ajuda a nós. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Vamos começar pela do Papyrus. Sua agonia. Bora! Ó, tá azul! Você sabe muito bem o que aconteceu. A eu surgiu. Fruto da memória do que um dia morreu. Foi bem aqui. Ficam crianças, nada caro nesse inferno. Suas almas aprisionadas. eyes on your hands on your hands on your hands. Foi ele que tudo causou. Memória, agonia. Presa nesse lugar. Fizeram ele retornar. Manomalia. Ah, ah, tentando. Escapar. Mas o bicho foi. Só ainda é na sabia. O que habitava ali. A piscina é de bolinha. A mesma anomalia. Está viva. Cinco noites. É isso, velho. Chamando. Nossa, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que horror. Legal o relógio lá embaixo. Meu Deus. Achei da hora. Mano, isso aqui dá você jogando um negócio desse, velho. Galera, eu acho, assim, posso estar enganado, vocês já nos corrigem aí nos comentários, tá? Eu tô achando que é de um jogo novo, porque a gente já reagiu a várias músicas, mas não tinha essas imagens aqui, não. E essa história também, que é um pai com filho e a boa te chamando pra piscina de bolinha. Exato. O jogo parece de, sei lá, de Nintendo DS, Game Boy, parece esse estilo de jogo. Eu achei da hora. Sim. Da agonia de jogar. Sim, tá. Velho, pra quem nunca jogou, tipo assim, é a primeira experiência, eu acho que vai, vai pegar. É, de repente aparece a Bonnie te chamando, vem aqui e vem, que aí dá uma faca desse tamanho. Que isso, velho. Meu Deus. Eu achei da hora. A Paris passou também uma visão muito bacana sobre, eu acho que é um jogo novo, tá? Eu acho. Então... Pelo menos pra gente é novo, né galera? Pra gente é novo, tá? Então... Exatamente. Então bora ver agora a visão do Iron Master, que eu acho também que é desse mesmo universo. Mergulho na escuridão, se bora nós. Opa. Ô. É importante definir a opacidade, tá? Caraca, legal. Tá. Tudo aqui é tão chato, tudo que eu vou fazer. Eu queria mudar um dia de novo, vamos à pizzaria. Eu não vou ser um pai, você não posso deixar meu filho feliz. Nossa! O corno! A cidade está caindo aos pedaços. O que aconteceu não foi o que eu quis. Na piscina de Paris é o que eu queria. Era ele cantando. Será? Não! Seu pai basta aprender a respiração E dar um mergulho Tá, tô ligado Mãe Tudo isso enquanto o coelho Sabe duas vezes Preciso achar o meu pai Antes que seja meu fim 1.5 noite depois de fazer o meu pai São coelho para me atrapalhar Outra criança que aqui chora Até que tá tocando as cordas Primeira barra guiado por oito esqueleto Não tem jeito Corro ao ver o dorado daquele coelho Meu Deus Quatro noites já passaram Quatro noites sem insistir em voltar Quatro noites que meu pai está preso aqui Cinco noites e isso vai acabar Eu fico na sala, nada menos abrigada O seu pai comigo ali sempre ele estava Se for um rescate, criança está atrasada Pela penteçaria começa a casar Faça um dia amigos veio Realizando seus sonhos, seus sonhos Que agora se tornaram um pesadelo A piscina de valias A foto quem Eu vou levar o de volta A pessoa faz seu pai O coelho preso nas cordas Derrota ele assim Aqui não derrotou não Tá Caraca Daora Daora Flashback Flashback Entendi Velho e mano eu acho que eu tenho quase certeza que agora é um jogo novo É um jogo novo, é um jogo novo certeza O mais legal que o Eu acho que o Corey fez uma participação Porque o pai parece o Corey Não é assim? Porque o Corey tem a barbona, tem o cabelo Será gente? Será que o Eu não sei cara Eu posso estar brisando Você já corre aí nos comentários Mas eu achei daora Daora A gente acha que é um jogo novo que enfim A gente nunca tinha visto essa história Exatamente Do pai e do filho Mas é super interessante Porque pelo que eu lembro da Da história do rolê da Lore Essa piscina de bolinha é tipo um portal Que quando a pessoa atravessa muda o ano É por isso que foca muito nas duas músicas Porque o pai ele é puxado pela piscina de bolinhas Aí ele volta pro passado E aí o menino que eu acho que é o personagem que a gente joga Vai ter que ir lá entrar a cada noite Pra aí tentar resgatar o pai Eu acho que o rolê é esse E eu fiquei com vontade de jogar Jogar né Eu fiquei com vontade de jogar Porque eu nunca joguei Eu nunca joguei Aí eu quero passar pelo menos por uma experiência Porque a galera Pelo menos né A galera que é fã Jogou desde os antigas até o de agora E eu nunca joguei Eu tenho vontade de jogar só pra ter 10 centavos da experiência que vocês têm Da galera que jogou de verdade Eu acho da hora Então galera Já deixa aí nos comentários Qual é o que você recomenda Qual é esse daqui É de PC De que é Eu não sei tá bem É porque eu acho que o nome é esse ó Five Nights as Fridays into the Beach Mas é A obra Eu acho que já é esse não Eu não sei Beleza? Então contamos com a ajuda e o apoio de vocês Show tá galera? É isso A gente fica pra agora E até a próxima Tchau 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 Tchau